A sua escola te ensina a falar muito bem, mas não te ensina a escutar, aí você só quer falar. A sua escola te ensina a ser primeiro lugar, mas não te ensina a ser o último lugar, por isso você sofre tanto quando perde, por isso você tem tanto medo da morte. A tua escola ensina que a medicina cura, mas não ensina que o médico dos médicos cura a medicina. A suas escola ensina a ser um tipo de